E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer os spoilers de Jujutsu Kaisa do capítulo 259, então sem mais delongas, vamos a ele. A gente começa com um flashback do Itadori sendo ensinado pelo Chozo e também pelo Nori Toshikamo. Nesse momento o Chozo fala lá que ele quer ensinar a supernova ao Itadori, que é a sua técnica marca registrada, né? Ele quer passar os seus ensinamentos pro seu irmão mais novo, mas o Nori Toshikamo não concorda muito com isso não. Fala que é melhor pro Itadori aprender o básico da técnica, aprender aos poucos, porque a supernova já é alguma coisa muito avançada. Então vamos deixar isso pra outra oportunidade e o Chozo fica meio chateado aqui de não conseguir passar o que sabe pro seu irmão. E esse é um flashback bem curtinho, porque agora a gente volta para o Sukuna utilizando seu Fuga. E com isso a gente tem também muitas falas do narrador aqui, porém a gente tá falando de uma Hall, então essas falas estão com uma tradução ainda não muito boa. Pra ser sincero aqui, eu tô achando a Hall que eu tenho aqui com uma tradução um pouco ruimzinha aqui, mas eu ainda vou dizer o que eles estão falando. Segundo essa Hall, o Sukuna só pode utilizar o Fuga ou Camino, né? Que agora a gente viu como é que se chama também, depois dele poder utilizar o Clivar e o Ruptura, que são as técnicas de corte do Sukuna. Então a gente já tem um pacto aqui pro Sukuna utilizar sua técnica. Só que tem uma tradução que eu tô achando um pouco estranha, que diz que é uma técnica que ele utiliza pra acabar com os oponentes do seu domínio. É como se fosse o fechamento de sua expansão de domínio. Só que a gente viu também o Sukuna utilizar essa habilidade depois com o Diogo. E ele não utilizou essa expansão de domínio naquele momento. Então tem esse pequeno estranhamento aqui dessa tradução, mas eu tô trazendo aqui o que eles falaram, né? Só pra você já estar consciente. E também, segundo essa tradução, ele não utilizou essa habilidade com o Satoru Gojo, porque ele teve que fazer muitos pactos naquele momento com a sua própria expansão, pra conseguir acertar lá os seus cortes na expansão do Satoru, pelo lado de fora, esse tipo de coisa. E com isso ele não conseguiu utilizar o caminho. Então foi essa explicação que o narrador deu, ao menos agora com os spoilers. Pra gente ter certeza, segunda-feira vai ter a tradução oficial. E por isso que é importante você se inscrever aqui no canal. Mas enfim, continuando aqui, a gente tem também a fala da Uraume aparecendo lá na sua luta contra o Hakari. Eles ainda estão lutando. E ela fala que é a vitória deles. Que depois dessa flecha de fogo ninguém consegue sobreviver. A gente até mesmo fez umas previsões dizendo que o Hakari iria aparecer junto com a Uraume. E tava certo, né? Eles apareceram. Só que naquela previsão dizia que ia aparecer o final da luta. E só apareceu um comentário. Mas enfim, continuando, o Sukuna dispara a sua flecha de fogo, acertando o Itadori e fazendo uma explosão gigantesca. Dá pra ver aqui os prédios pequenininhos se comparado a essa gigante explosão. Realmente ninguém consegue resistir a esse poder. É um poder muito absurdo. Só que o Itadori está bem. E aparece também o seu irmão, o Choso. O Choso se despedindo aqui do Itadori. Ele, como a gente tinha previsto também, se sacrificando para salvar o seu pequeno irmão. O Choso utilizou sua habilidade de manipulação de sangue pra criar uma casca protetora para o Itadori. Uma casca feita de sangue. E além disso, utilizando também todo o seu corpo pra conseguir proteger o seu irmão. Ele foi bem sucedido nisso. Ele conseguiu proteger completamente o Itadori. Mas ele teve que gastar sua vida pra fazer isso. É um momento triste entre os dois. A gente vê até mesmo, talvez, aqui os dois conversando naquele reino da alma. Que aparece quando uma pessoa acaba morrendo. Agora é a vez do Choso. Choso aqui começa a se despedir do Itadori. E perde um pouco de desculpa por deixar o Itadori sozinho. Por fazer com que o seu irmão mais novo acabe ficando sozinho. E também é nesse momento em que o Choso vê os seus outros irmãos. Ele vai agora acompanhar os seus outros irmãos que já foram dessa pra melhor. É um momento bem triste e o Itadori se despede agradecendo ao seu irmão mais velho. Cara, dá até pra ver aqui. Esse provavelmente é o cadáver carbonizado do Choso. Cara, não sobrou quase nada do irmão mais velho do Itadori. É uma pena, mas aqui tem mais um sendo morto pelo suco não. Seguindo então com essa luta, com a barreira do sangue sendo desfeita. O Itadori começa a chamar pela galera. E ninguém responde. Itadori tá completamente sozinho. E nesse momento de solidão aí, que ele vê que praticamente só sobrou ele. Ele tenta forçar e acreditar que ele é somente uma ferramenta, uma engrenagem pra acabar com o Sukuna. Ele tenta ali fortificar sua mente pra não ficar abalado, né? Porque a situação agora tá muito crítica. E quando ele achou que ia lutar e encarar o Sukuna sozinho, olha quem aparece. Aparece o nosso outro irmãozão, o Aoi Todo, e com sua mão enfaixada. A mão que foi arrancada. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de prótese aqui, hein? E tá parecendo que é um tipo de prótese que parece uma mão, né? Pelo formato dessa faixa que está cobrindo o braço do Aoi Todo. Parece que é isso. E bom, com isso, a gente também tem uma espécie do flashback do Aoi Todo conversando com a Mei Mei. Nesse flashback, ele mostra que ele pode ser muito útil com a sua habilidade inata pra salvar a galerinha da expansão de domínio do Sukuna. Ele vai conseguir trocar todo mundo com os corvos da Mei Mei e assim salvar a galera. Porém, como o Itadori teve os objetos amaldiçoados do Sukuna por muito tempo, ele acredita que os laços entre o Itadori e o Sukuna são muito fortes. E que por isso, ele acha melhor não contar absolutamente nada pro Itadori, com medo do Sukuna captar essa mensagem, captar esse plano dos dois. Por isso que ele escondeu tudo isso de todo mundo e só falou com a Mei Mei, que estava duvidando ainda um pouco se o Aoi Todo conseguia utilizar esse tipo de poder sem um dos seus braços, né? O Aoi Todo acabou perdendo sua mão. Então ela estava duvidando um pouco das capacidades do Aoi Todo. Mas, sem dizer muita coisa, o Aoi Todo dá-se a entender que ele conseguiu fazer isso, que ele conseguiu salvar a galerinha e que está todo mundo bem. E o Itadori acredita, né? Ele não tem muito tempo aqui, ele tem que carar o Sukunão, e por isso eles começam agora uma luta dois contra um, com o Sukuna sem poder utilizar sua habilidade inata, já que ele acabou de utilizar sua expansão de domínio. Aoi Todo diz para o Itadori cair para cima, e é assim que acaba o capítulo de hoje. E galera, primeiro de tudo, eu não tenho muita certeza desse raciocínio do Aoi Todo não, de não contar para o Itadori antes, porque ele acreditava que poderia ainda ter uma conexão muito forte entre o Itadori e o Sukuna. Sendo que todo mundo até agora contou tudo para o Itadori, então se isso fosse verdade, o Sukuna estaria sabendo de tudo, absolutamente tudo, até agora. Então foi mais uma precaução meio inútil, por enquanto, do Aoi Todo. Só serviu ali para o Itadori ser pego de surpresa mesmo. E a gente já tinha até mesmo comentado sobre o Aoi Todo aparecer nesse momento. Eu tinha comentado assim por alto que seria muito maneiro o Aoi Todo aparecer agora, e de fato apareceu. Aquelas nossas previsões na segunda-feira acertaram bastante coisa aqui, hein? Só que tem uma coisa interessante, que talvez seja somente um detalhe. Eu acredito que o Aoi Todo tenha salvado a galera sem utilizar a sua mão. Talvez ele bateu lá a mão com a Mei Mei, utilizando seu braço bom, com o braço bom da Mei Mei, ele conseguiu salvar a galerinha, porque está enfaixado ainda. Não tem sentido ele ter salvado todo mundo, e depois enfaixado de novo essa sua nova prótese aí. Eu acredito que seja uma prótese mesmo, porque não teria muito sentido dele enfaixar uma mão dele, né? Então eu acredito que seja uma prótese. E também acredito que ele tenha conseguido utilizar a sua habilidade com outra pessoa, com a Mei Mei, provavelmente, para conseguir salvar a galerinha, e não utilizando sua própria mão. Então ainda fica a dúvida se ele consegue utilizar sua habilidade inata com uma prótese. Por fim, como eu tinha comentado também, sobre o Itadori estar na vantagem se ele sobreviver, é o que eu acredito que ele vai estar ao menos momentaneamente. O Sukuna acabou perdendo sua habilidade inata temporariamente, e o Itadori ainda tem o bônus de ter acertado 7 flashes negros no Sukuna. Então a situação dele está realmente muito boa. Teoricamente, ele tem boas chances de conseguir causar muitos danos ao Sukuna agora, ainda mais porque ele vai estar junto de outro irmãozão dele, que é o Aoi Todo. Então ele tem uma boa capacidade aí de conseguir espancar o Sukuna mais um pouco. Ainda mais porque também o Sukuna ainda não conseguiu recuperar os seus braços, ele vai ter que encarar o Itadori com apenas um braço útil mesmo, sabe? O outro que está embaixo lá, o outro braço direito ainda está machucado. Então é uma situação muito boa para o Itadori nesse momento. E o último avisozinho aqui é que não teremos pausa na semana que vem, o que é sempre uma boa notícia. A gente vai ter capítulo na próxima semana para ver o Itadori provavelmente acertando mais algum flash negro. Tenha essa expectativa, né? Vai que o Itadori consiga. Mas, no mais, era isso. Eu espero que você tenha gostado da haul de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho